Salve, salve, amigos da Astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos falar de algo que muita gente sempre pede pra eu falar, nunca falei aqui no canal, então hoje resolvi fazer um vídeo sobre ele. O grande atrator. O que é o grande atrator? Por que a gente não é tanto mistério ao redor desse local do universo? Vamos tentar entender aí um pouquinho sobre o grande atrator. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, que já se inscreve no canal pra você não esquecer durante o vídeo e pra ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, vamos passar aqui aqueles nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante que acontece no nosso universo. E hoje eu resolvi aí atender alguns pedidos aí da galera que me segue, tá? Muita gente pede pra que eu faça um vídeo falando sobre um lugar que existe no universo que é conhecido como o grande atrator. Isso mesmo. O grande atrator... Eu tô tentando posicionar aqui meu script, mas tá difícil. O grande atrator é um local aí que tem no universo, que tem uma quantidade de massa muito grande e que aparentemente atrai várias coisas ou atrai tudo que tá num determinado raio para aquele ponto do universo. Antes da gente falar um pouco sobre isso, temos que entender algumas coisinhas aí do nosso universo. Quando a gente começa a estudar o universo como um todo no que a gente diz de cosmologia, a primeira coisa que a gente descobre, a primeira coisa que a gente fica sabendo é que o universo está em expansão. Ou seja, quando eu falo assim, o universo está em expansão, quer dizer que as coisas, tudo está se separando de tudo no universo, correto? Mas aí você pode pensar o seguinte, caramba, eu vivo aqui na Terra e, por exemplo, eu não vejo minha casa separando de mim, né? Eu não vejo outras coisas saindo de mim, fugindo de mim, né? Como que acontece esse lance da expansão? Isso é um negócio... Não é muito fácil, não é muito tranquilo. É uma coisa que é verificada no universo, a expansão do universo só em grande escala, nas grandes distâncias do universo. Por exemplo, a gente sabe que aqui na Terra, né, nós estamos na ação de algo muito importante, que é a gravidade. A gravidade nos mantém aqui na Terra, é a gravidade que mantém os planetas orbitando o Sol, é a gravidade que mantém as estrelas orbitando a galáxia, a Via Láctea, o centro da galáxia, é a gravidade que mantém galáxias orbitando dentro do que a gente chama de aglomerados de galáxias. Uma das grandes questões que o pessoal faz é a seguinte, se o universo está em expansão, por que a galáxia de Andrômeda está se aproximando da gente? Por que daqui a alguns bilhões de anos nós vamos colidir com a galáxia de Andrômeda? Por isso, porque a Via Láctea, a galáxia de Andrômeda e outras galáxias, fazem parte de um aglomerado de galáxias. E dentro desse aglomerado, quem manda é a gravidade. Então, as galáxias podem se aproximar, podem se afastar, podem colidir e tudo mais. E o aglomerado de galáxias não é ainda a maior estrutura que a gente tem no universo. Existem os superaglomerados, que são formados pela aglomeração de aglomerados. E a expansão do universo, ela só é observada quando você vence esse domínio da gravidade. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. Uma outra coisa muito importante, que quando a gente começa a ter aglomerados de galáxias, superaglomerados de galáxias, a gente começa a formar no universo estruturas. Então, existem regiões do universo que você tem uma maior aglomeração de massa ali, de matéria, por que? Você tem mais aglomerados de galáxias, aglomerados maiores. Existem, porém, regiões que são vazias, que a gente chama de supervazios ou de vazios do universo, ou do inglês a gente chama de voids ou supervoids. São regiões muito interessantes. Então você vai juntando um vazio com um aglomerado de galáxia, com outro superaglomerado, e isso vai montando a estrutura do universo, como a gente chama. A cosmologia é muito importante porque ela vai mostrar para a gente como que essa estrutura vai se montando. E se a gente for voltando, o bloco fundamental que a gente fala é a galáxia. Por isso que é importante a gente entender as galáxias, porque as galáxias formam os aglomerados, os aglomerados formam os superaglomerados, e esses superaglomerados é que formam, então, toda essa estrutura que a gente tem no universo. Então, uma das estruturas que chama muita atenção da gente são esses vazios, né? São regiões, assim, do universo que têm muito pouca massa, os voids ou supervoids, isso aí chama muita atenção. Porém, existem outras regiões do universo que têm uma concentração muito grande de massa, e isso também chama muita atenção. E uma dessas regiões do universo onde a concentração de massa é muito grande é a chamada, é o chamado grande atrator. O grande atrator nada mais é do que uma região do universo que tem uma concentração de massa muito grande, onde tudo parece estar migrando para aquele local. Por quê? A concentração de massa é muito grande. A gravidade dali é muito grande, que começa a atrair coisas bem distantes. Então, tudo parece estar migrando para essa determinada região do universo. A região do grande atrator tem tanta massa concentrada, para vocês terem uma ideia, que estima-se que galáxias, objetos que estejam a centenas de milhões de anos-luz de distância do grande atrator sejam atraídos para essa mesma região. Os astrônomos fazem uma estimativa do grande atrator e eles estimam que o grande atrator tem uma massa aproximadamente de mil trilhões de vezes a massa do Sol. Essa seria a quantidade de massa concentrada nessa região do espaço. Não quer dizer que é um objeto só. São coleções, são milhares e milhares de galáxias muito próximas umas das outras, que quando você junta todas elas, dá uma gravidade muito grande que acaba atraindo todos esses objetos. Mas como que é possível existir um lugar no universo assim como o grande atrator? O grande atrator é muito misterioso e ele é muito complicado. Na verdade, ele sempre foi muito complicado da gente observar. Por quê? Porque o grande atrator, se você olhar assim, numa perspectiva nossa, aqui do nosso ponto de vista, ele estaria atrás do disco da Via Láctea. E isso é muito complicado observar coisas que estão atrás do disco da Via Láctea. Por quê? Porque na nossa linha divisada, a gente teria que vencer todo o disco da galáxia, que é composto ali por uma grande quantidade de poeira, gás e estrelas, e então observar algo que está além disso. E o grande atrator, quando você faz todas as simulações, indica uma região que está atrás do disco da Via Láctea. Por isso que ele foi muito difícil dele ser descoberto. Porém, hoje os astrônomos têm aí um arsenal de instrumentos. Entre esses instrumentos, eles têm os observatórios de raio-x, Chandler, XMM-Newton e tudo mais. E esses observatórios de raio-x, eles conseguem vencer toda essa barreira imposta pelo disco da galáxia e conseguem, então, identificar, chegar na observação do grande atrator. Então, foi assim que a gente descobriu que o grande atrator existia. Fizeram todas as contas, viram que ali tinha uma grande concentração de massa e, através da radiação de raio-x, foi possível chegar ali aonde ele realmente fica no universo. O grande problema é o seguinte. Quando a gente descobriu onde fica o grande atrator e começou a descobrir ali a quantidade de massa que ele tinha, aquela quantidade de massa que está presente no grande atrator, ela não é suficiente para atrair a quantidade de galáxias ou o raio de influência que ele tem. Está faltando massa ali. E aonde que está essa massa? E aí que entra uma coisa mais interessante ainda. Os astrônomos descobriram que atrás do grande atrator existe ainda uma concentração de massa muito maior do que a concentração de massa do grande atrator. É o chamado superaglomerado Shapley. O Shapley Supercluster. É um superaglomerado, é uma coleção ali de centenas de milhares de galáxias que geram uma massa 10 mil trilhões de vezes maior que a massa do Sol. Está localizado 650 milhões de anos-luz, além do grande atrator, e atrai tudo, tudo, que está num raio de um bilhão de anos-luz. Então, num raio de um bilhão de anos-luz do superaglomerado Shapley, tudo é atraído para essa posição, para esse ponto do universo, que é mais massivo ainda do que o próprio grande atrator. Para deixar tudo mais interessante ainda, se a gente pegar a direção oposta ao superaglomerado Shapley, existe uma região do universo que é um grande vazio e que aquela região parece que está expelindo, está expulsando, está repelindo matéria. Os astrônomos deram para essa região do universo o nome de Dipole Repeller, ou seja, é um repelidor de matéria. Isso é só uma coisa aparente, porque, de um lado, a gente tem uma concentração muito grande que está atraindo, e do lado totalmente oposto, a gente tem essa parte que é um vazio. Então, aparentemente, parece que a massa está sendo repelida desse local, mas não está. Os astrônomos até chamam que é uma ilusão de ótica causada por essa combinação desses dois efeitos. Mas isso é legal para mostrar que a gente tem, de um lado, uma concentração de massa enorme no universo, que é o superaglomerado Shapley, que é maior ainda que o grande atrator, e, oposto a ele, a gente tem um grande vazio de onde a matéria parece estar sendo repelida. Então, como eu estou falando, não tem essa força repulsiva, tá? A força repulsiva é uma ilusão que é causada pela matéria que está sendo atraída pelo superaglomerado Shapley. Tudo isso, pessoal, só mostra para a gente o quanto que o universo é complicado, o quanto que o universo é imensamente gigantesco, né? A gente não tem... O pessoal fala do grande atrator, mas são poucas as pessoas que falam do superaglomerado Shapley, por exemplo, que é muito maior que o grande atrator. E, na verdade, pode ser que está tudo sendo atraído para ali por uma combinação da massa dos dois. Na verdade, o Shapley está atraindo o grande atrator também e está atraindo tudo que está ao seu redor. Então, isso mostra para a gente como o universo é muito complexo, ele é muito complicado. Por isso que a gente tem que entender cada mínima coisa no universo é importante para a gente montar esse quebra-cabeça, tá? Eu vejo aí que, às vezes, eu falo muito da Lua, de Marte ou de planetas. Tem o pessoal que não gosta. Por outro lado, tem o pessoal que adora. Quando eu falo muito de galáxia e tal, tem o pessoal dos planetas que não gosta. A gente tem que entender um pouquinho de tudo. A gente tem que saber um pouquinho de tudo. Porque o menor dos planetas, o menor dos objetos, o Última Thule, ele tem uma influência no universo, tá? Então, isso a gente precisa entender. Tudo isso faz com que a gente vá montando aí o nosso quebra-cabeça do entendimento do universo. Então, a gente tem que entender o universo numa escala reduzida, pode ser aqui na Terra, no Sistema Solar, na nossa galáxia, e também nas grandes escalas, ou seja, na escala de aglomerados, de superaglomerados de galáxias, e dessas gigantescas estruturas, esses super vazios e tudo mais. Então, tudo é muito importante. Por isso que eu, na verdade, eu fiz esse canal, foi justamente para isso, para mostrar que a gente tem. Todo dia tem descobertas que ajudam a gente a aumentar um pouquinho o nosso conhecimento sobre o universo. Então, você vai pegar aqui uma descoberta nova que foi feita ali, como que forma uma estrela colar, como que um buraco negro se alimenta do outro lado do universo. Tudo isso você vai juntando e, no final, você tem a visão que a gente tem hoje do universo. Por isso que é muito importante todo esse nosso conhecimento do universo onde a gente vive. Beleza? Então, está aí, para quem queria saber, está aí um vídeo sobre o grande atrator, que nem é a principal estrutura que atrai matéria. Como eu falei, tem o super aglomerado Chaplin, mas está tudo aí um pouco resumido para todos vocês. Muito bem, então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Música 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 Música